Música Olá, meu nome é, não sei se tá bem legal, quero saber Estou passeando num lugar que eu tenho que gritar Eu tô no Sydney Tower Que é a torre de Sydney Chega perto, mãe, pelo amor de Deus Chega perto Espera, então eu me preparo emocionalmente pra chegar perto Porque aqui é super alto, vocês não tem noção Aqui, ó A sensação é mais que nossa, mas dá medo Chega perto Chega perto, senta lá Não vou conseguir Senta, mãe Ai, amor, eu tô falando sério Senta É muito banana, né? Não, não é questão disso, se vocês olharem É tão alto Que eu tô com a garganta seca, acredita? Não é tão alto assim, vai Olha embaixo, que legal Olha aqui Presta atenção Ah, claro, é escuro Eu tô ficando um pouquinho mais corajosa Música O legal daqui é que você tem uma visão de 360 graus da cidade de Sydney Então, a gente vai andar por toda a extensão desse local E aí você vai conseguir ver a cidade de Sydney de diferentes ângulos E eu espero que você goste, tá? Música É um tanto quanto notado Tem bastante gente Mas, não dá pra ficar falando muito sobre esse lugar Quando você chega tem uma experiência que é um filme em 4D Eu vou lavar aquele chinelo Legalzinho, 3 minutos E ela quer comprar chinelo Ao invés de aproveitar Ao invés de aproveitar o lugar Ela quer comprar chinelo Eu vou dar de presente esse chinelo Achei que eu bacana o tanqueiro Música Música Basicamente, então eu vou ficar andando por aqui Eu sei que a imagem tá escura Vou tá gritando pra você entender Andar e mostrar a imagem do local, tá? É só isso Vídeo curtíssimo mesmo E aproveita a vista que é o show Música Música Eu tô tentando mostrar um pouco do lugar aqui Mas ao invés de tá aproveitando Olha o que ela tá fazendo Oi Ai, eu tô escolhendo um presente O meu filho Tá, mas então Ele é o único que eu ainda não comprei nada E aqui eu achei uma coisa que me interessou pra ele Mas a gente veio pra cá pra ver a vista de Sidney Porque dá pra ver 360 graus E ela tá vendo isso, ó Ela tá vendo roupa Olha pra minha amiguinha também Só que tem uma coisa Aqui fica aberto até as 10 horas A gente tem que aproveitar Porque o shopping 5 horas Mas isso é insuportável Porque a gente veio aqui pra ver a vista E olha só Isso aqui é um canguru Oi O que você tá fazendo? Eu tô comprando alguns presentes Você não devia estar vendo a vista do lugar? Pois é Eu pretendo ver a vista do lugar Mas é que essas coisas aqui Só tem aqui na Austrália mesmo Eu tenho umas pessoas que eu quero levar umas lembranças Quando eu voltar pro Brasil Ou seja A gente devia estar lá Ali, ó Tá vendo? Vendo aquela vista maravilhosa E a gente tá aqui Abafa Oi Tô comprando, né? Tô comprando Tô gastando Olha que lindo Diário de uma viagem louca Tá louca, você quer dizer? Diário de uma viagem louca Tá louca Porque a mais centrada entre os três que estão aqui sou eu Sem sombra de dúvida O que que tá acontecendo, Ana? Então, na realidade Aqui a gente esquece Que nós estamos na Austrália E a gente começa a falar em português A gente esquece A gente esquece Que tá fora do Brasil Santa Claus Oi Santa Tudo bem Olha, pra falar a verdade Até agora Nós não vamos almoçar A gente só fala de querer comprar as coisas A gente tá fazendo a peste É a mesma noite Ou é outra Nós voltamos pro mesmo lugar É, a gente deu É 360 graus É uma volta É completa Mas aí, gostou da vista? Adorei Agora falando da vista também Gente, eu acho que o Emerson falou uma coisa muito séria E ele tá certo São Paulo deveria ter uma Uma Torre dance Um negócio desse Uma estrutura dessa Pra mostrar a cidade inteira Se São Paulo tivesse isso daqui Nós teremos uma visão geral De que é São Paulo Na reserva de São Paulo não tem Seja nem mostra tudo E chama muito mais a atenção Do turista que tá aqui E o que que acha da cidade? Linda Linda Limpa Gente, incrível É o primeiro mundo Linda Uma coisa que eu notei É assim Primeiro As pessoas são extremamente educadas Principalmente na hora de atravessar a rua Que é uma coisa que às vezes eu não vejo isso na cidade onde eu moro É o empurrando e passando e aproveitando o sinal Outra coisa também que aconteceu O João fala daqui comigo Achei uma Uma pulseirinha perdida Nós vamos entregar A cultura do pessoal daqui É do que você acha Você entrega mesmo Não tem essa coisa de vou tirar vantagem Não Você achou Você vai entregar Porque não é seu E uma coisa também que eu notei na loja Eu tava comprando um negócio Que nessa loja Que tem dentro aqui desse lugar Como se chama o mesmo lugar aqui? A torre de Sidney A torre de Sidney Engraçado Quando não precisa Ficar um monte de gente Lijando a loja Não precisa As pessoas olham Eu peguei um monte de coisa na mão Entrei com a minha sacola Se eu fosse um outro tipo de pessoa A pessoa pode pegar quem chamar e sair Não acontece Não fica um monte de gente entrando A cultura deles já mostra Que você vai levar aquilo que você pagar Mas porque não existe desigualdade social aqui, né? Exatamente É bem diferente, pessoal Às vezes eu falo e parece que eu tô exagerando Mas eu tô aqui há um dia E eu já tô percebendo que é assim É muito diferente A limpeza, pessoal Não tem maço de cigarro jogado no chão Não tem papel Não tem garrafa de refrigerante Não tem Eu não vi um gato que tem Transporte público Incrível A gente tava saindo de casa E você Por exemplo, o Johnny tem no celular dele Avisa o horário que o ônibus vai estar passando É britânico, né? Porque eu queria andar de ônibus também Eu queria ver como é o ônibus Como é o trem Gente, tudo tem horário E o horário não falha Acho digno tudo isso, né? Dá pra entender por que eu troquei o Brasil? Fala a verdade Dá certo Dá certo É o que ele sempre me falou A interessão é que a coisa funciona, né? Nossa, eu tô falando Valeu, às 18 horas e meia que eu quase morri E quase matei a tripulação Porque eu levanto a mão sempre às vezes pra ver Porque eu já tava chegando Não, é isso? Durante 20 horas Eu fiquei perguntando E aí, já tá chegando? Aí até que teve uma hora que eu virei pra um argentino Eu falei assim Escuta, querido Você já me falou três vezes que faltam três horas Que horas nós vamos chegar? Antes que eu tenha um surto aqui na empresa Ah, 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 tá vendo? Não, eu vou falar a verdade Eu também amo o Brasil Eu amo, amo, amo o meu país Mas eu amo bem longe mesmo do outro lado do mundo Se eu tivesse que ir morar aqui na Austrália A primeira coisa que eu ia fazer Era um curso de manicure Gente, eu ia ficar Fica nesse país aqui Porque simplesmente eu paguei 30 dólares 35 Gente, 35 dólares? 35 dólares Gente, isso daí converte em reais São mais de 70 reais Então eu ia ficar rica, gente Mas escolher o Brasil fica pobre mesmo Não tem que falar E aí, se abafa Bom, então é isso Bom, com esse fundo aqui eu me despeço Claro que eu vou estar escuro Mas pelo menos você tem essa visão maravilhosa Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Namaste, tchau Namaste, tchau Namaste, você sabe o que eu ia dizer Para o vídeo Se inscreva no canal E aí